O que é o homem que lhe faz? Ele faz, declara que aqueles que lavram o mal ou semeiam problemas, colhem as consequências de suas ações. Ele acredita que Deus não permite que os justos ou os inocentes pereçam. Se Jó é tão justo quanto ele afirma, então ele não deveria estar se sentindo consternado. Numa visão, ele faz escutar a que o homem mortal não pode ser tão justo quanto Deus, nem mesmo tão justo quanto os anjos com os quais Deus teve que enfrentar em relação aos seus erros. Ele faz, reconhece e menciona uma característica positiva e marcante da vida de Jó. Mediante o ensino, ele fortaleceu e motivou as pessoas. Jó soube usar adequadamente as palavras a fim de dar instrução e firmeza aos que estavam sem esperança. Algumas pessoas precisam ser advertidas, outras pessoas precisam ser fortalecidas. Mas, acima de tudo, as pessoas precisam ser orientadas. E as palavras são essenciais nesse processo. Eu tenho um desafio para você, amigo e amiga. Escolha uma pessoa e então converse, oriente essa pessoa a respeito de uma importante decisão que ela precisa tomar. Mas antes de orientar, você mesmo, você mesma, deixe-se orientar pelo próprio Deus. Bênçãos muito especiais no dia de hoje. Bênçãos muito especiais.